Olá, turma do quinto ano, meninos e meninas aí de Feira de Santana, preparados para mais uma videoaula? Pois é, ó, preparem aí os ouvidos, os olhos, preparem aí toda a atenção para que as explicações e as orientações recebidas nesta videoaula sirvam aí, ó, de forma positiva para que suas atividades aí sejam completadas em sua casa, certo? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de Matemática e Ciências Naturais. E nesta aula aí de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre o que é permeabilidade? Olha só, é uma pergunta, hein? Já ouviram falar neste nome assim tão complicado, embolado, né? Quase um trava-línguas para a gente falar, ó, permeabilidade. Hum, pronuncinho aí para aprender, certo? Já ouviram falar nessa propriedade? Imaginam aí o que pode ser? Para começar, né, a nossa leitura do dia aí, a para colocar uma imagem, mostrando aí, ó, a diversidade enorme de materiais que a gente tem ao nosso redor. A gente já vem aí, né, em videoaulas anteriores, estudando sobre os materiais, já observamos do que que os materiais são feitos, são compostos, já percebemos aí também todas as diferenças, né, as características que fazem com que os materiais, eles possam ser usados de diversas formas, justamente porque eles são diferentes, né, e se adaptam aí às diversas utilidades que cada material tem. E vimos que eles estão presentes em nosso cotidiano de diversas formas. já vimos aí nas construções, nos objetos do nosso dia a dia e também já estudamos as presenças aí dos materiais diferentes nos nossos brinquedos, né, os brinquedos aí que vocês utilizam, né, que os adultos também utilizam no dia a dia aí para brincar, para se divertir. Então, a gente observa aí nessa imagem, né, materiais com características diferentes, com propriedades diferentes, que é algo que a gente vai estudar. A permeabilidade é uma propriedade do material. Nós já vimos aí que os materiais podem ser naturais e também podem ser artificiais. Os naturais são que são aqueles que vêm da natureza, né, que são aí de origens diversas. Podem vir aí de origem mineral, podem ser também de origem animal e podem ser de origem vegetal. Vimos também que os materiais artificiais são aqueles, ó, construídos, produzidos pelo homem, mas que dependem de matéria-prima natural para chegarem até sua produção. Observamos que os materiais também podem ser divididos em grupos e temos aí alguns grupos principais, né, que mais se destacam entre aqueles que a gente utiliza cotidianamente. Então, temos aí os metais, temos também vários objetos, vários usos para este material aqui, a borracha, também para o vidro, papel e também para o plástico, uma grande quantidade, né, de objetos e de coisas feitas utilizando aí o material plástico. Mas aí a gente tem que entender que esses materiais são diferentes, né, são usados em situações diferentes porque eles possuem características diferentes. E quando a gente fala em características dos materiais, a gente está falando das propriedades. As propriedades da matéria auxiliam na identificação de uma substância. Então, se os materiais são diferentes, justamente porque possuem propriedades diferentes. E aí as propriedades, elas são divididas em diversos grupos, mas os grupos principais são as propriedades organolépticas, as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades dos materiais, quando a gente coloca elas no grupo das propriedades organolépticas, a gente está se referindo àquelas propriedades que são identificadas através dos órgãos do sentido. Então, se referem à cor, né, se brilham, se são fosca, também ao gosto, ao cheiro. Então, essas propriedades aí ao toque, né, estão relacionadas às características, às propriedades organolépticas. Mas existem também as propriedades químicas, que estão relacionadas aí à composição, ao material, àquilo que é feito. E existem aí as propriedades físicas, que estão relacionadas às transformações, que os materiais podem surgir, né. Está muito associada aí às propriedades químicas também. Mas as propriedades físicas dos materiais, a gente pode contar, contabilizar, a gente pode observar. Então, são essas transformações, são mais visíveis, né. E também a gente pode estabelecer aí, ó, medidas para contabilizar essas transformações. E aí, todas essas propriedades, né, organolépticas, químicas, físicas e outras, elas são divididas em dois grupos principais. Que são as propriedades gerais, que são propriedades que aparecem, né, em mais de uma substância, em mais de um tipo de material. E também as propriedades específicas, que são aquelas divididas, né, destinadas a determinado grupo de material. Então, tem as gerais, que podem aparecer em mais de um tipo de material. E as específicas, que pertencem a cada tipo de material. Mas aí, a Pró falou, explicou, revisou. E o que é permeabilidade, Pró? Esse nome, assim, tão complicado. Quando a gente classifica um material como permeável ou não permeável, que é impermeável. O que quer dizer isso? Olha só. Um dia de chuva, as pessoas podem se proteger, não é? Vamos pensar em uma situação prática, pra gente entender o que é o material permeável e o que seria o material impermeável. E analisar aí a propriedade da permeabilidade nos materiais. Tá chovendo e aí você precisa se proteger. Você pode fazer isso usando uma caixa, né, de papelão, como a imagem aí mostra. Pode também usar uma sacola, né, de plástico. Colocar aí a sacola na cabeça também, se proteger. Ou pode ainda pegar uma folha, né? Uma folha aí de uma árvore. A índia aí colocou, né, a menina colocou uma folha grande, né, pra se proteger. Mas aí a pró pergunta aí, com qual desses materiais vocês acham que a proteção contra a chuva iria acontecer de uma forma melhor, hein? Ó, vamos observar? A caixa de papelão, a sacola de plástico e a folha. Pra observar aí essa propriedade, né, e se a proteção aconteceria nesses três exemplos, a gente analisaria justamente a propriedade da permeabilidade. Por quê? Pra que a gente realmente se proteja da chuva usando esses materiais, eles teriam que não permitir que a água passasse. Não é assim? Se eles permitem que a água passe, então eles são permeáveis. Se eles não permitem que a água passe, então eles são impermeáveis. E aí é justamente a propriedade da permeabilidade que a gente está observando quando a gente analisa e quando a gente diz, olha, com a folha da árvore eu não vou me molhar. Ah, com saco plástico eu estarei protegido da água. Mas com papelão, hum, eu não sei. Mas aí é muito interessante a gente observar como esta propriedade acontece na prática, não é? Como será que a água se comportará em cada material utilizado aí, hein? Pensem aí. Para juntar essas perguntas, né? Esses questionamentos aí, as imagens que a Pró mostrou. E também, né? Há uma experiência prática que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um experimento e verificar o comportamento da água em alguns materiais. e assim analisar a propriedade da permeabilidade, quando a gente fala aí no que é permeável e o que não é permeável. De olho na experiência. Para fazermos esta experiência, a gente vai utilizar copo com água, um elástico de escritório e também um copo vazio. E aí a Pró vai usar aqui quatro materiais, quatro amostras de materiais diferentes. O papel alumínio, o plástico, um guardanapo e também um pedaço de tecido. Como é que essa experiência, né? Vai ser feita. Você deve prender cada amostra de matéria na borda do copo com água e tentar passar a água para o copo vazio. Observe por qual material a água conseguirá passar. Antes da Pró começar a fazer a experiência, Pró gostaria que vocês percebessem aí, ó, o material utilizado e o procedimento a ser feito. E tentar, assim, aí, ó, escrever, tentar, assim, anotar ou pelo menos pensar em hipóteses de resultados. O que vocês acham que irão acontecer? A gente vai testar em relação à água alguns materiais. E observar se esses materiais têm a propriedade da permeabilidade ou não. Entre os materiais que a Pró vai utilizar aí, ó, o papel alumínio, o plástico, o guardanapo e o pedaço de tecido. Qual desses materiais ou quais desses materiais vocês acham que ele pode ser considerado permeável ou impermeável? Vamos lá, então, fazer a experiência e observar isso na prática? Então, vamos lá. A Pró vai apresentar, então, os materiais, tá certo? Que a Pró tem aqui, ó. Um copo com água e um copo vazio. A Pró tem também aqui o elástico de escritório, que é essa borrachinha, tá vendo? Que as pessoas costumam aí amarrar dinheiro, prender papel, não é? Ele vai servir pra gente prender o material, a amostra do material que a gente vai testar na borda do copo. E aí tem as amostras dos materiais. A Pró tem aqui, ó, o guardanapo, né, que simboliza aqui o papel. A Pró tem também o plástico, tá vendo? A Pró tem também, ó, a folha de alumínio, papel alumínio e um pedaço de tecido, de algodão. Agora a gente vai fazer a experiência, tá certo? Eu vou pegar aqui, ó, meu copo com água e vou testar o primeiro material. Vou testar na ordem que apareceu aqui, que foi o papel alumínio. Então eu vou prender. Olha só como a Pró prendeu, tá vendo? Colocou o papel alumínio na borda do copo e utilizou a borrachinha, ó, pra prender o papel alumínio. Agora a gente vai testar e saber se eu consigo passar a água que está nesse copo pra o copo vazio. Então vamos lá. Olha só, ó, o que acontece? A água consegue passar através do papel alumínio? Não, não é? A Pró vai testar agora outro material. Pela ordem ali, agora é o plástico. Então, novamente, vou colocar o plástico, ó. Tá vendo? Vou prender aqui com a borrachinha. Deixei aqui bem apertadinho, ó. E novamente, tá vendo o plástico preso? Vou tentar passar a água deste copo pra este que está vazio. Ó, novamente, a água, ela não passa, ela não atravessa o plástico. Agora a Pró vai testar mais um material. Pela ordem ali, o guardanapo. Vamos lá. Estou colocando aqui o guardanapo na borda do copo. E aí eu vou prender, né, com o elástico. Olha só como ficou aqui, ó. Meu guardanapo preso na borda do copo com o elástico. E a Pró agora vai passar, tentar passar a água. Olha só. Olha a água já passando aqui, tá vendo? Então, neste tipo de material, o que aconteceu? Estão anotando aí, estão fazendo as observações. A água conseguiu passar, não é? Através do guardanapo. E agora falta o último, a amostra de material, que é o pedaço de tecido. Então a Pró também vai colocar na borda do copo. E vai prender, não é? Com o elástico. Olha só aqui, ó. Meu tecido preso, tá vendo? Na borda com o elástico. E agora eu vou tentar passar, não é? A água para o copo. Ah, meu Deus. Mais fácil que o papel. Então, o que a gente observa aí, ó? A gente observou que alguns materiais, a água não conseguiu permear, né? Não conseguiu passar. Em outros materiais, a água passou. E a gente vai agora para a observação dos nossos resultados. Lembrando aí que essa experiência, a Pró reproduziu aqui, utilizando quatro tipos de materiais, não é? O alumínio, o plástico, o guardanapo e o pedaço de tecido. Mas você pode tentar, né? Com outros tipos de materiais aí em sua casa. Entendeu? Tentar com folha, tentar com outro tipo de plástico, com outro tipo de tecido. Com papelão, papel mais grosso. E também fazer as suas observações em relação à propriedade da permeabilidade. Mas vamos lá aos resultados da nossa experiência. A Pró preparou aqui uma tabelinha para a gente anotar esses resultados. E aí tem assim, material em contato com a água. Primeiro aí temos para analisar o papel alumínio. E aí o papel alumínio, a gente vai marcar sim, quando a água for capaz de passar pelo material. E não, quando a água não for capaz de passar pelo material. Papel alumínio, a água conseguiu passar? Ó, não, a água não passou. E o plástico? Sim ou não? Também não, não é? No plástico, quando a água não for capaz de passar pelo material. Não, a água não foi capaz. Agora a gente vai observar o guardanapo. E a Pró já marcou ali, não é? O guardanapo, ó. Sim, a água foi capaz de passar pelo material. E o pedaço de tecido? Também, não é? Sim, a água também foi capaz de passar pelo material. Tentem aí em casa com outros materiais, não é? Faça o teste para ver aí a permeabilidade dos materiais que você tem aí à sua volta. O que a gente, então, conclui? O que a gente entende com esse experimento? Nós descobrimos o quê? Descobrimos que o guardanapo e o tecido são materiais permeáveis. A permeabilidade está relacionada com a passagem de gases ou líquidos através do material. Então, a propriedade da permeabilidade é justamente quando aquele material permite a passagem de gases ou de líquido. Nessa experiência aqui, o líquido utilizado foi a água, mas pode utilizar outros líquidos também. Mas, além dos líquidos, a passagem de gases também está aí associada à propriedade da permeabilidade. Então, quando o material permite que gases ou líquido atravesse, passe por ele, a gente diz que esse material é permeável. Quando ele não permite a passagem de líquido ou de gases, a gente diz que ele é impermeável. E aí, aprenderam sobre permeabilidade? Eu acredito que sim. Pronto. Vamos passar agora para a nossa parte de matemática e entender a relação aí da propriedade de permeabilidade com os assuntos aí de matemática que nos rodeiam. E aí, a gente vai entender que quando a gente observa propriedades dos materiais, a gente pode estudar também sobre proporção. Não só a permeabilidade, mas outras propriedades da matéria estão relacionadas aí à ideia de proporção. E a PRO traz agora um problema para a gente pensar numa resposta, observando aí, através desse problema, o que as ideias de proporção podem nos ajudar a achar a resposta. Então, vamos lá. Para comprar dois chocolates, eu gasto cinco reais. Quanto eu gastaria para comprar quatro chocolates? E para comprar oito chocolates? Olha só. Eu entendo aí que dois chocolates eu consigo comprar com cinco. E quatro chocolates eu preciso de quanto? E oito chocolates eu preciso de quanto? Aí a gente vai usar a ideia da proporção. E observar em nosso cálculo que para eu comprar quatro chocolates, eu vou precisar aí gastar o dobro do que eu gastei quando eu comprei dois. Quando eu comprei dois, eu gastei cinco. Então, vou precisar de cinco mais cinco ou duas vezes cinco. Então, vou precisar aí para comprar quatro chocolates, dez reais. A gente usa a ideia de proporção quando a gente pensa no resultado. Se cinco eu compro dois e quatro é o dobro de dois, Então, a resposta também vai ser o dobro, né? A resposta tem que ser proporcional. Então, ó, o dobro de cinco, dez. E quando a gente pensa em oito chocolates, a gente está pensando o quê? Que oito é o dobro de quatro. Então, observando a ideia de proporção. Se em quatro chocolates eu gasto dez reais e oito é o dobro de quatro, Então, a resposta também vai ser proporcional, vai ser dobrada. Se em quatro chocolates eu gasto dez, em oito eu vou gastar vinte. Quando pensamos na resposta seguindo este cálculo, estamos usando a proporção. Nesse caso aí, a ideia central da proporção foi pensar no dobro, né? Ou duas vezes o valor de cada chocolate, duas vezes o valor de cada número que foi aí colocado, quantificado para este problema. Mas aí tem outro desafio. Na minha cidade há um abrigo para proteger animais maltratados e abandonados. Eles recebem e cuidam desses animais até que alguém faça a adoção. Mamãe quer ajudar o abrigo com as despesas. Por isso, fiz uma visita para conhecer o lugar. Verificar os gastos e analisar como podemos ajudar. Você me ajuda a fazer essa análise? Vamos começar preenchendo as tabelas de consumo de ração e leite. E aí tem a tabela, né? Para ser preenchida. Olha só o que é a tabela, que é esse tipo de texto, né? Organizado aí em linhas e colunas com informações, com dados. Essa tabela tem como título, ó, quantidade de pacotes de ração para cães do abrigo de animais. Na primeira linha, a gente observa a quantidade de cachorros. Então, temos lá 2, 6, 18, 54, 60, 120 e 30. Na segunda linha, nós temos as quantidades de pacotes de ração para o mês. Então, 6, 18, 54. O resto não está completo. A gente precisa completar com os valores. E na linha, né, embaixo, não tem nenhum valor preenchido, mas se refere à quantidade de pacotes por cachorro. O que a gente precisa observar? Qual é o valor que está sendo aqui, ó, o centro da proporcionalidade, né? Quando a gente pensa em proporção, a gente precisa determinar um valor que está sendo proporcional para, a partir disso, encontrar os outros resultados. A gente tem aqui, ó, observando, ó, na tabela, quando se refere à quantidade de cachorros, dois cachorros, no mês vão ser consumidos seis pacotes de ração. Se a gente observar aqui a quantidade de pacotes por cachorro, como é que a gente vai fazer? Que conta a gente precisa saber? Se no mês gastam seis pacotes de ração com dois cachorros, a gente tem em média aí a proporção de que cada cachorro consome quantos pacotes? Três, não é? Porque seis pacotes de ração dividido por dois cachorros, a gente encontra aí, ó, três pacotes de ração por cachorro. Do mesmo jeito, a gente observa aqui, ó, na outra informação. Quando tem seis cachorros, se gastam aí, ó, dezoito pacotes de ração. Então, nesse caso, cada cachorro consome quantos pacotes? Três também. E quando existem aí, ó, dezoito cachorros, observamos que no mês são consumidos cinquenta, cinquenta e quatro pacotes de ração. Cada cachorro, nesse caso, consome também três pacotes. O que que a gente observa? Aqui o número três, ó, é o centro, né? É o número onde a gente vai observar a proporção. Porque ele se repete, né, em todas as quantidades de pacotes por cachorro. E é através do número três que a gente vai pensar na proporção para calcular os números que estão faltando e, assim, e completando a tabela. Então, quando a quantidade de cachorros for, ó, cinquenta e quatro, nós teremos aí, ó, cinquenta e quatro vezes três. Nós acharemos aí, ó, cento e sessenta e dois. Por que cento e sessenta e dois dividido por cinquenta e quatro é igual a três? Aí a gente já observa as operações inversas acontecendo, né? Uma multiplicação e depois uma divisão. E quando forem aí sessenta cachorros, sessenta dividido, ou sessenta vezes três, vão ser gastos aí por mês, cento e oitenta pacotes de ração. Que vão dar aí, ó, três pacotes para cada cachorro. E quando forem cento e vinte cachorros, a gente vai multiplicar, ó, cento e vinte por três. E vai achar o resultado de trezentos e sessenta pacotes de ração para o mês. Que vai alimentar aí, ó, cento e vinte cachorros, correspondendo a três pacotes de ração para cada cachorro. E quando for trinta cachorros? Ó, trinta. Trinta vezes três, noventa. Nesse caso aí, quantos pacotes cada cachorro vai se alimentar? Três. Então, a gente percebe que o três se repete. E é através desse, dessa, desse número que se repete que a gente encontra aí, ó, o número principal. E consegue, através da proporção, encontrar os resultados que estavam faltando. E a PRO tem mais um desafio, observando proporção, observando também, lembrando aí, já que a PRO usou os copos, né, usou o líquido. Lembra lá quando a PRO falou das unidades de medida de capacidade, né? E a gente viu que o litro, que o mililitro são as unidades principais quando a gente quer medir capacidade, né? A propriedade aí de medir o tanto, não só a água, né? Mas outros líquidos também relacionados aí à capacidade. E a PRO tem aí, ó, uma... um problema, um desafio pra ser resolvido relacionando aí ao litro e também ao mililitro. Laura repartiu igualmente uma jarra de 1,5 litros. Isso quer dizer aí um litro e meio, né? um litro inteiro e a metade de um litro de suco entre seus quatro amigos. Então, tem aí os quatro amigos de Laura, mas ainda tem Laura. Então, são cinco. Cinco crianças que vão beber aí um litro e meio de suco. Quantos aí, ó, cada criança vai conseguir beber? Então, a gente precisa dividir aí esse um litro e meio entre cinco crianças. A primeira coisa que a gente tem que observar é que um litro, um vírgula cinco litros, a gente precisa transformar ele, fica mais fácil transformar ele em mililitros. E a gente lembra lá, a PRO já explicou sobre isso, que um litro é proporcional a mil mililitros. Então, um vírgula cinco, que quer dizer um litro mais meio litro, um litro e meio, vai equivaler aí, ó, um vírgula cinco litros, vai equivaler a mil e quinhentos mililitros. Então, eu tenho aí, ó, mil e quinhentos mililitros dividido por cinco. Porque aí tem os quatro amigos de Laura e Laura. Então, são cinco crianças. E quando eu divido mil e quinhentos por cinco, eu encontro a resposta de trezentos mililitros. Essas grandezas, elas estão relacionadas de modo que, quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Dizemos que a quantidade de uma grandeza depende diretamente da quantidade da outra. Pois estão diretamente relacionadas de modo proporcional. Por isso, se dobramos, triplicamos ou reduzimos pela metade o valor de uma delas, o mesmo acontecerá com a outra. Isso acontece porque a razão entre elas sempre é a mesma, independente da quantidade. Então, quando a gente pensa em propriedades também, né, em propriedades físicas, dos materiais, a gente precisa perceber que eles também obedecem aí a razões, né, a números que estabelecem essas propriedades e que também vão ser proporcional a outros fatores que esses materiais são propostos. Por isso, aí, a ligação entre as propriedades dos materiais e o assunto de proporcionalidade, de proporção. Lembrando aí que tudo está aí, ó, relacionado. A gente precisa entender as proporções. E quando eu falo em dobro, em triplo, né, de um número, eu preciso entender que os resultados dados aí pelas operações de dobro, de triplo, também, se eu mudo o número, né, se eu mudo o resultado, essa proporção, ela vai sendo seguido. A gente viu lá no resultado, o resultado dado pelo dobro de dois é proporcional aí quando a gente dobra o dois para quatro, o resultado também vai ser dobrado. Também vai ser dobrado quando eu passar para o oito, porque o dobro, ele vai passando de forma proporcional, né, diante da sequência de números que vão sendo formados. Então, é isso aí é um pouquinho, né, do que a proporção faz com que aconteça aí nas operações matemáticas. E as propriedades da matéria seguem também a ideia de proporção quando pensa aí em todas as características, né, que os materiais oferecem para a gente no nosso dia a dia. E aí agora é com você. Façam aí a experiência na casa de vocês, observem aí quais materiais são permeáveis e impermeáveis e fiquem de olho aí na proporção, na hora de fazer as continhas, na hora de observar os resultados. E agora é com você, fica aí com a atividade que a sua pró, o seu professor preparou, não é? Para que vocês deem seguimento às explicações e orientações dessa aula. E a gente se encontra num próximo momento, numa próxima videoaula. Tchau, tchau, turma!